Aí família, tô saindo aqui da duas rodas, depois de um serviço excelente, a galera corrigiu aqui o problema do pisca, era sujeira no relé, foi resolvido, claudionou, jogou duro, mas achei legal comprar um pisca novo, um par de piscas novos, combinou, ficou legal. Ah, deixa eu mostrar aqui, peraí, eu tenho que mostrar o Aedo, peraí, eu tô fazendo um vídeo aqui, tô fazendo um vídeo, eu tenho que falar com meu querido Aedo, aí ó galera, Aedo aqui ó, da Arábia, que tá com sua família né, todo mundo, tudo bom? Cara, esse aqui é o meu inscrito que mora mais longe no planeta, é isso aí, que felicidade, vem aqui, me dá um abraço, ele veio aqui só pra me dar um abraço, legal Aedo, legal, obrigado viu, te adoro cara, você sabe que eu gosto muito de você, valeu, tô indo, beijão, boa viagem de volta, aproveita suas férias, valeu querido. Pois é galera, Aedo, beijão Aedo, te adoro velho, o Aedo tá tirando férias aqui, aqui em Salvador, obrigado, e viu a bandidinha, reconheceu, e foi falar comigo, cara, fiquei feliz pra caramba, porque Aedo, quem acompanha aqui o canal, conhece o Aedo, sabe que ele tá sempre comentando, sempre participando daqui já há um tempão, O Aedo é mecânico aeronáutico né, e trabalha lá na Arábia Saudita, aí quando eu tô na loja lá, conversando com o Laizinha, aí tem uma pausa pra mexer no celular, aí alguém aparece assim, salam aleikum, aí o aleikum salam, quando eu olho pra cima, é Aedo, que legal, que felicidade, beijão Aedo, boa viagem, curtas férias. Então pessoal, saí aqui da... não tem pauta não tá, mas tive um pequeno problema que eu percebi ontem, aqui na bandidinha, que era o pisca LED na frente, ele tava piscando estranho né, como se tivesse queimado uma lâmpada né, o intervalo fica menor, acho que vocês entendem né, o que eu tô querendo dizer. E aí, eu resolvi trocar, porque eu conversei com o Dan, pelo WhatsApp, meu querido Dan da RL Motos, beijo Dan. Aí Dan falou, cara, pode ser que o pisca tá indo embora, o LED tá indo embora, então ele perde a operagem e tal. Aí eu fiz, ah, vou comprar logo um pisca. Mandei mensagem pra Laizinha, como vocês sabem, meu patrocinador, duas rodas Prime, quem tem patrocinador tem tudo. Aí a Laizinha falou, ó, eu tenho pisca. Ela tem tudo, praticamente tudo, tudo vocês imaginarem, tem aí na duas rodas Prime. E aí, ah, vou trocar essa zorra. Aí vim pra cá, rapidinho, troquei. Só que era uma sujeirinha no, no... Era uma sujeirinha no relê, no relê. Um ao contato no relê. E aí, claudionou, ele deu uma... uma geral. E deu tudo certo. A moto tá zero. E aí aproveitei pra trocar o pisca, pisca mais bonito, inclusive. Ficou um valor legal. Ainda mais com a mão de obra. Galera, o atendimento aqui na duas rodas é excepcional, tá? E não é porque é Chico, não. Não é porque... E eu que tô sendo atendido, ou porque eles são meus patrocinadores, não é isso não. É porque os caras, eles têm uma... Um primor no atendimento que vai além, tá? Quem vem pra cá e mexe com moto, coloca as motos caras, né? Porque é o pessoal que vem pra cá, pra Prime, né? Porque tem duas rodas e tem as duas rodas Prime. A Prime é mais boutique. E a galera que tem moto de maior cilindrada, para ali, pra botar acessório. A Laizinha agora vai comprar... Já encomendou, Max Racing, né? Amortecedor de direção. Então, galera, eles têm tudo. Tudo que vocês imaginarem de acessório. Acessórios da GIVI. Tudo, tudo que vocês imaginarem. Jaqueta, capacete, luva, bota, tudo. E... Quem é atendido, sabe do que eu tô falando. Qualidade, além de preço, legal. Aí tá resolvido aqui, eu fico... Quando uma moto minha tá com problema, eu fico cabeção. Aí eu quero resolver logo, eu fico agoniado. Não dá pra ficar rodando com a moto com problema, até porque... Isso aí pode virar uma coisa maior. Então... Pedir também pra eles trocarem os parafusinhos daqui do... Do burrinho de freio de embreagem. Já trocou, botou parafusinho novo. Só vou... Vou pedir pro Dan, só dar uma... Pro Rafa, da RL Motos, Dar um acabamento em tinta. Já deu, já foi. Ou então eu mesmo compro uma tinta fosca. E faço. Mas eu acho que o Rafa tem. E já foi, galera. Show de bola. E no sábado, acho que eu vou lá na Raleigh conversar com o meu amigo Xandão. Xandão, beijo. Pessoal da New Bahia HD. New Bahia Raleigh Davidson. Eu vou conversar com o Xandão. Eu tô com... Rapaz, galera, eu tô pensando no seguinte. Eu tô... Tá me dando um comichão. Eu vou conversar com o Xandão, porque eles querem me mostrar aí. Querem deixar 24 horas. Tio Chico, 24 horas com a Raleigh. Eles tão querendo fazer algum tipo de parceria aí. Pra eu ficar 24 horas com a moto. E mostrar aí a moto pra galera. Então, vou bater um papo com o Xandão. Pra gente tentar viabilizar isso. Pra ver a melhor forma da gente colocar isso em prática. Tem o pessoal também da Mega Motos aqui do lado. Acabei de passar. Já tá liberada a scooter. Por minha culpa, ainda não fui buscá-la, galera. Então, não tem nada a ver com o pessoal da DAFRA. Eles já liberaram a City Com 300. Eu não tive tempo pra ir lá, pegar a moto. Tio Chico tá a mil. Porque o João tá aqui em Salvador. Tá aqui comigo. Ainda tem a Laurinha. Que tá com um mês. Eu tô chorando essas pitangas. Pra vocês entenderem como é que tá a minha vida. Então, eu tô... Tem um trabalho. Tem banda. Tem show. Tem vocês aqui. Então, eu tenho que dar atenção igual. E aí, tem os meus bebês, né? Que eu não posso deixar de dar atenção 100%. Tem o João, que tem 5 anos. 5 anos e meio. E a Laurinha com um mês. Então, galera. Tá difícil de eu poder parar e pegar a moto lá na Mega Motos. Porque, por exemplo, agora no sábado e domingo, Eu vou ter que sair com o João. Vou ter que fazer passeios com ele. Né? Aproveitar os dias aqui. Mas, tô devendo ir lá na Mega Motos pra pegar a City Com 300. Que eu vou passar um tempo com essa scooter. Quem sabe eu consigo fazer isso semana que vem. Vou passar no sábado com o João lá na Harley Davidson. É, João. Vou botar o João pra rodar no Harley Davidson. E vou bater um papo com o Xandão. E vou dar um rolê com o João aí. Mas não de moto, tá, pessoal? Vou de carro com o João. A gente vai passear. Mas vou passar em alguns parceiros. Eu quero bater um papo com o Xandão no sábado. Tomar um café da manhã lá na New Bahia HD. E aqui é mais bate-papo, tá? Isso aqui não tem uma pauta. Vou ficar batendo papo com vocês. Eu queria mandar um beijo pra... Pra quem tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Galera, deixa eu dar uma desculpa aqui pra vocês. Acabei de dar uma desculpa. De que eu não tô conseguindo... É... Administrar aí... Algumas coisas. Exatamente por esse início de ano. Tá muito louco pra mim. Meus filhos pequenos. É... O João tá aqui. Né? A Laura tá com o mês. Correria total. De trabalho. Tá rolando uns projetos. Um projeto muito grande lá no meu trabalho. Então eu tô tendo que focar também nisso. E o YouTube eu não posso deixar a peteca cair. Mas... O pessoal que me mandou o WhatsApp. Mensagens de WhatsApp. Na semana passada é retrasada. Eu vou responder a todo mundo, tá? Não pensem que eu não tô dando atenção. Só pra vocês terem uma ideia. Meu querido Gus Durazo me mandou uma mensagem. Ainda não respondi a ele. Gus, te adoro. Desculpa, viu? Beijo pra você. Desculpa não ter... O Gus é do canal Escape da Cidade. Ó. Acesse aí que vocês vão amar. Ele tem uma T120. Uma... Bom, né, viu? E o Gus tem o FUCA, né? Que é o FUSCAP. Gus é o meu inspirador. Eu me inspiro no Gus pra comprar meu FUCA. Além de ser um dos melhores motovloggers aqui do Brasil, tá? Beijo pro meu querido Marcão Cabeça. Te adoro, Marcão. Te amo, velho. Não te adoro, não. Te amo. Você mora no meu coração. Um beijo pro meu querido Chandler Vaz. Do canal Bora Rodar. E o... Ah, Marcão Cabeça é do canal Marcão Cabeça, né? Marcão Cabeça. Vou mandar um monte de beijo. Gente, o Chico Piajoqueiro. Ah, outra coisa. Quando você se carrega atrás... Quando tiver um caminhão assim limpa a fossa, sai de perto, hein, galera. Porque vai voar bosta. Sai de perto de caminhão limpa a fossa. Se você tiver de moto, sai de perto. Que é aqueles... Se cair um pinguinho, pode ter certeza que tem bosta. Eu tô em Lauro de Freitas, galera. Encontrei alguns inscritos agora lá na Duas Rodas Prime. Um beijo pro Davi. Que tem uma Shadow 750. Dá injetada com ABS. Parabéns pela moto. A gente bateu um papo rápido. Beijo pro André Pré-Histórico. Que trabalha com fibra de carbono. Conversei com a Laizinha hoje sobre... Ela me perguntou, né, se a gente já tinha fechado, batido o martelo com a Royal. Eu disse pra ela que não. Ela pensou que a gente já tinha fechado com a Royal, a Himalayan. Eu fiz. Não, não, Laizinha. A gente não fechou ainda. A gente ainda vai ter uma reunião com o pessoal da Royal pra fechar. Mas não tá nada certo. Então a gente não descartou nenhuma das outras motos. Aí ela me perguntou mais algumas coisas sobre a viagem que ela tá acompanhando. Me falou algumas coisas que... Do dia a dia da oficina. Tanta coisa que eu queria poder compartilhar com vocês. Mas não posso. Não dá. Não dá mesmo. É coisa de bastidor mesmo que ocorre na oficina. E aí? E Laizinha tem história, viu? Pessoal que tem oficina mecânica tem história. E só lembrando, a duas rodas Prime é oficina especializada Ducati. Não só especializada como autorizada Ducati. Tá certo? Então se você tem uma Ducati, você é daqui da Bahia, tem uma Ducati e quer trazer pra fazer as revisões em garantia, a duas rodas Prime, ela é uma oficina especializada e autorizada da Ducati. Aí eu tava falando com a Laizinha sobre as cotas de patrocínio que vão rolar, né? Porque no meu projeto do Motoka, que é o Cruzando Fronteiras, a gente... Na realidade eu vou montar o projeto de patrocínio, né? Com as cotas de patrocínio. Cada empresa vai ter a cota. Como a Laizinha foi a... Claro, duas rodas Prime e a RL Motos. A duas rodas Prime já vai ter um lugar de destaque lá. Ela vai escolher o lugar onde ela vai colocar a marca dela na moto. Porque foi, na realidade, o primeiro patrocinador juntamente com a RL Motos. Então eles vão ter aí um local de destaque na motocicleta, né? Como anunciante e patrocinador. E eu tava conversando com a Laizinha. E aí, pra quem tiver interesse, se você tem uma empresa, seja do que for. Até melhor se for uma empresa que tenha algo a ver com motocicleta. Mas também se não tiver, não tem problema. Tá valendo. Mas se você tem uma empresa, tá afim de ver sua marca estampada num documentário incrível sobre motociclismo na Patagônia e viagem de moto. Uma coisa que nunca foi feita aqui no Brasil. Entre em contato comigo. Manda aí tua mensagem pro meu e-mail que tá aqui na descrição. Ou então pro falecom, arroba chicosepulveda.com.br Ou outro e-mail que eu tenho do Gmail que tá aqui. Os dois e-mails estão aqui na descrição do vídeo. Se você tem qualquer tipo de empresa e tá afim de entrar como patrocinador, a gente tem um plano aí de cotas que não é um plano absurdo, tá? É um plano que tem valores muito acessíveis pra quem tá afim de entrar como patrocinador. O meu intuito do motocicleta não é botar valores absurdos pra gente... A gente quer viabilizar esse patrocínio. A gente quer colocar as empresas pra entrarem como parceiros nossos. Então, a gente não vai fazer... A gente não vai colocar valores absurdos nas cotas. Então, se você tem uma empresa pequena e tá afim de entrar como patrocinador, entre em contato comigo que a gente conversa, a gente vai ter espaço na motocicleta, no capacete ou na jaqueta. E nos vídeos também com a sua marca, com a sua empresa, divulgando a sua empresa, tá? E com preços bem acessíveis. Se você tem uma concessionária, se você tem uma empresa de produtos de motociclismo, uma loja, se você vende água, se vende gás, não importa. Vende combustível, não importa. Tá afim? Vende água? Não tem problema. Entre em contato com a gente que a gente divulga a sua marca. Eu tentei usar um capacete... Ah, deixa eu fazer uma crítica aqui pro pessoal da MT. Não é nada demais não, tá galera? É só uma crítica mesmo de cliente. Eu fui aí na Duas Rodas e conversei com a Laizinha, vi os capacetes da Axis, que eu me apaixonei. Como eu disse lá no outro vídeo, e eu vou mostrar em detalhes, o capacete da Axis, ele tem um caimento aqui no queixo, na frente do capacete, perfeito pra motovloggers, pra gente posicionar a câmera. É um lugar perfeito mesmo, muito bom. Então, quando eu fui vestir um capacete, eu não consegui, galera. Aí peguei um número 60, não deu. Peguei um 62, aí 62 a 64 eu acho, não deu, galera. Então, essa é a minha crítica ao pessoal da Axis. Por favor, façam um capacete com uma forma maior. Porque o meu número, inclusive dos capacetes MT, é 60. 60 a 61. Eu tenho um capacete MT, eu tenho um Blade. E é 60 a 61, mas o da Axis não tá dando na minha cabeça. É muito aportado. Então, a minha crítica aqui, a minha reclamação, por favor, Axis, façam capacetes com uma forma maior. Pra gente poder, a gente que tem cabeção, poder usá-los. Porque os capacetes são muito bons. Capacete leve, confortável, acabamento de primeira, e um preço muito bom. Só lembrando que a Axis é uma empresa que faz parte do grupo da MT. Eu não sei se é essa, se é assim que fala, mas é do mesmo grupo dos capacetes MT. E aí, eu quero mandar um beijo pra minha querida Dai Miguel. Beijo, Dai! Parabéns pelo excelente trabalho que você tá fazendo. Acessem o canal da Axis, com a minha querida Dai Miguel apresentando. Tá aqui, ó. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês me acompanharam aqui, esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo despretencioso, sem uma pauta. Tá bom? Amanhã tem mais vídeo. Um beijo pra vocês. E até amanhã, às seis da manhã. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto